Hoje a gente vai descobrir como é a famosa comida de rua portuguesa e se ela realmente é muito gostosa. E eu já tava até me esquecendo. Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Como vocês acharam nos vídeos anteriores, a gente chegou aqui na capital de Portugal, a famosa Lisboa. E a nossa missão hoje é encontrar as comidas de ruas mais gostosas aqui de Portugal. E vamos começar pelo primeiro item, que é o item mais popular como comida de rua no mundo inteiro, que é o hot dog. No Brasil a gente tem a nossa adaptação do hot dog, que eu acho fantástico, pra mim até então o melhor hot dog do mundo. E o primeiro item que a gente vai começar em Portugal é a adaptação portuguesa do hot dog. Será que é tão boa como a brasileira? Será que é melhor? Como será que é esse dogão aqui em Portugal? Vamos começar por esse item, que vai ter muita, mas muita comidinha aqui nesse vídeo hoje. Eu não tô invadindo a casa de ninguém, esse é um dos lugares mais famosos que vende hot dog aqui em Portugal. E aqui está a nossa primeiríssima comida de rua. E você achando que era só os brasileiros que adaptavam as coisas de uma forma bem diferente, olha esse hot dog então, meu irmão, com uma linguiça, ovo, bacon, queijo, muitíssimas coisas diferentes. E eu quero fazer um adendo, tá? Que esse lugar aqui chama Franky's, e foi uma recomendação dos portugueses pra gente, e é o hot dog mais popular aqui da região. Mano, olha isso aqui, produção. Tem bacon no meio, cai em muita coisa. Eu já tô querendo embocanhar. Eu tô impressionada com esse ovo aí no hot dog, que é a primeira vez que eu vejo. Eu sou de Goiás, não, é normal, tá? Ovo no hot dog. Não, ovo no hot dog. Ah, espera aí que eu vou comer, tá? Vai. A atendente falou pra gente que ele é o mais popular entre os portugueses justamente por causa do ovo, viu? Então... Quanto são? Ahn. Caceta. Ahn. Olha, vou te falar que eu vou dar mais uma mordida. Tá. Pra mim descobrir, porque eu quero chegar aqui, ó. Nessa partezinha aqui eu quero... Eu acho que você vai ter que dar mais umas duas pra chegar lá, não? Por isso eu morder assim de cima, assim, ó. Vai. Vai fazer uma zona, não vai? Não, só vai. Olha isso. Olha isso aqui. A gema escorrendo. Jeitinho que você gosta em vida. Meu Deus do céu, eu amo comer produção. Esse hot dog, eu já vou dar a nota, meu veredito. Olha que coisa bonita. Eu sei como é que tá aí, mas não é. Pra mim, tá lindo. Vou te falar que ele tá fácil no top 3 melhores hot dogs que eu já comi na minha vida. Você tá brincando. Não estou brincando. Na minha vida todinha. Olha isso aqui, meu Deus. Mano, tá muito... Eu amo cebola. Crispy. Eu amo... Ah, eu amo hot dog. Eu amo papá. Tá bonito. Tá bem bonito. 10, produção. 10, produção. Mas temos uma surpresa, que é o seu hot dog. Você acredita que a gente conseguiu achar um hot dog para a produção? Um hot dog feito com linguiça de feijão, é isso? Linguiça de feijão. Experimente, produção. Experimente o seu e dê o seu veredito para esse hot dog verde. De novo, sabe qual que é a nota do seu hot dog? Você sabe, né? Não sei. Dó. Não é. E ele não tá só verde, ó. Tem cores parecidas com as cores de carne hoje. Olha lá, a produção está bocanhando. Vou mostrar metade, senão ela me bate. Não me bate. Opa! A produção comeu metade do hot dog, derrubou a outra metade. Ó, papai, toma aqui um guarda-mã na produção. Passa a sua boquinha, vai. Prova, gente. Termina de mastigar e fala a sua nota. Que ainda tem um queijinho para colocar aqui em cima, ó. Hum. Os brasileiros me perdoem, mas esse é o hot dog mais gostoso que eu já comi. Sério, professora? Juro. Sério mesmo? Sério. Ah, mas é que você não é parâmetro de hot dogs, né? E não se preocupa que vai ter muitas comidas ainda para a gente ver nesse vídeo. Mas produção, sua nota, então? Nota 1 milhão de 10. Gente, sério, juro, é o hot dog mais gostoso que eu já comi. Claro que é um hot dog vegetariano, mas assim, eu estou surpresa. Não é muito louco. Sabe o que o hot dog fala? Deixa eu comer o meu hot dog. O hot dog da produção é para produção em vegetarianos. Nunca substitua, pelo amor de Deus, o que eu comi pelo que ela comeu. Terminamos de papar o nosso hot dog. Eu estou muito contente com essa primeira comida de rua. E produção, deixa eu mostrar para eles quanto que a gente gastou. O hot dog da produção vegetariano custou R$6,55, enquanto o meu custou R$7,00. Ou seja, não falo nem a pena se pegar o que é verde, né? Segunda coisa, terceira coisa, na verdade, é a batata doce frita que a gente nem mostrou para vocês, que a gente comeu tudinho. R$3,75 ela custou total com os impostos de 13%. Aqui em Lisboa, produção, bem carinho os impostos. Bem caro. 17% e 30% foi o total. E agora vamos para a nossa segunda comida de rua. Qual será essa próxima comida de rua depois de hot dog maravilhoso? Será que vai caber tudo nessa barriguinha? Com certeza, absoluto. Não sei nem por que você está perguntando isso. E agora para a nossa segunda comida de rua, estamos em Belém. E se você está falando, já sei, é passado de Belém, você se enganou. Temos uma segunda comida de rua bem diferente da que você está imaginando nesse momento. E eu vou te mostrar porque ainda cabe muito papá nessa barriguinha. Produção, está com fominha? Não, mas eu vou comer. Ah, eu gosto assim. Espírito. Fernandinho. Que preenche nossos stones. Aliás, eu não preencho nunca. E aqui estou eu com a nossa segunda comidinha. Produção, parecendo um podrão no saquinho para comer na rua. E o que é isso? É o famoso prego. E a gente foi no Rui do Prego, que é um dos melhores pregos. E o Fernando, o que é prego? Para mim, está entrando aquele negócio que você bateu o martelo. Mas eu acho que é uma coisa diferente aqui em Portugal e eu nunca comi. Vai ser a minha primeira vez experimentando. Deixa eu ver como é que é. Ela enrolou, parecendo uma bala gigante, assim, um papel de bala gigante. E produção. Vamos tentar descobrindo aqui o que é. Bora. É um pão diferente, no mínimo, né? Diferente. Com carne de vaca e cebola. E cebola. É um pãozão com carne. Pãozão com carne. Exatamente isso. É um lanche. É um lanche. Como se diz assim, é um lanche simples. Sem queijo, sem muita coisa. Eita. E depois de martigar e se prega o gigante por 20 minutos seguidos, está aqui meu veredito dessa segunda comida. E óbvio, agora eu entendi, produção. Porque eu perguntei para ele, ô, tem um prego vegetariano? O prego vegetariano é isso aqui, produção. Toma. É só o pão. Pega o pão e dá para você. Isso é um prego vegetariano. Ou só, com a cebola. Isso seria um prego vegetariano. Produção. O hot dog ganhou meu coração, de verdade. É um dos maiores hot dogs que eu comi na minha vida. O prego... Desculpa, portugueses. Mas o prego, ele é um prego, né? Então assim, não é lá, meu Deus, que delicioso. É um pão com uma carne bem temperada. Só que ela não é uma carne muito mole, macia. Então, você começa... Mastigar. E aí, irmão? Você está engolindo sem mastigar, não vale. Um pão, você engoliu o pão até agora. Dica, tenha o fio dental, depois você come um prego. Professor, eu vou comer o prego todinho, porque a gente tem mais um que eu acho que você vai poder comer, produção. Boa, não. É bom, mas não é. É simples. Vamos para o próximo, vai. O que eu vou comer? Vou comendo aqui nas ruas. E vamos falar do preço do prego. Porque o prego até agora foi o mais barato que a gente comeu. O prego que a gente não, né, produção? Que eu comi. Eu comi o prego. O que você comeu? R$3,50 eu paguei no prego. Então, pensando por essa perspectiva, um pão com a carne por R$3,50 dá um preço justo. Porque é grande, né? Porque ele é grandão e mata bastante a fome. Eu vou te falar que aquilo encheu mais que o hot dog. Ou talvez é porque eu já tenho um hot dog na minha pança agora. Não sei. Eu sei que ainda tem espaço para o que eu vou te mostrar agora. Isso eu tenho certeza. Tem espaço para mais também, inclusive. Bom, eu quero fazer um adendo da beleza desse lugar. Belém é muito bonito e também é conhecido pelo seu famoso pastel de Belém. E para eu deixar esse vídeo ainda mais interessante, eu vou comprar o pastel de Belém. Mas também vou comprar o pastel de nata da Manteigaria. Vou descobrir a diferença entre os dois. E descobrir se tem diferença entre os dois. E qual que é o melhor, hein? Hoje eu vou ser quase um nandinho português dos pastéis de nata e de Belém. Nada a ver, né? Não, né? Não? Não, tá bom. E o manquinho chegou com o seu pastel de Belém na mão. Mas antes de comer o pastel de Belém, vamos na Manteigaria. Para ver qual que é a diferença entre eles. Se a gente consegue notar a diferença de sabor, de textura, de jeito. Em tudo. Eu estou manquinho porque eu tomei um rola da escada. É um segredo que eu estou contando só para vocês aqui do YouTube, tá? Então eu estou andando todo torto. Vamos assim, ó. E logo do outro lado da rua estava o seu concorrente, que é uma fábrica de pastel de nata. Produção, segura aqui. Eu vou lá pegar para saber se é a mesma coisinha ou não é. Eu estou com fome, sabia? Eu também. Não. Eu não estou, não. Não? Não. Você foi só no meu imbalo? Eu estou com fome. Foi, você falou. Eu estou com fome. Eu só fui. Eu também estou, mas não estou. Eu escondei muito já. Eu estou precisando comer mais, alimentar. As portinhas são muito pequenas, né? Tem que abaixar. Primeira diferença, Produção, são as embalagens. As embalagens são diferentes. Vamos experimentar agora, que eu estou com fome de verdade. Achamos um banquinho aqui na pracinha e vamos abrir agora. Primeiro, um pastel de Belém. Hum, está bem cheiroso. Está muito cheiroso, Produção. Ele está quentinho. Nossa, velho, pera. Eu vou encostar isso aqui no banquinho, Produção, para mostrar. Olha só que lindeza. E ele está bem quentinho, ou seja, foi feito agora. Olha isso, Produção. Você já vai abocanhar ele? Olha isso. Isso aqui, isso aqui é um pecado. Ai, boa. Aquela mordidinha, né? Hum. Hum. Nossa. Produção. Esquece. Aquilo que a gente comeu. Tudo aquilo que a gente comeu antes não era pastel de Belém, né? De fato, não era pastel de Belém. Era pastel de nada. Esse, Produção, experimenta. Será que tem alguma diferença, né, gente? Eu não sei também. Eu também não sei se tem diferença. Portugueses que estão assistindo aí, sempre me xingando, porque às vezes eu brinco com vocês. Me explica. Me leciona uma aula sobre pastéis de natas e pastéis de Belém. Eu acho que é a mesma coisa, né? Hum. Produção, ainda eles dão uma canelinha para você colocar em cima, assim, ó, dela. Hum. Eu não sou muito fã de canela, mas eu acho que você ia gostar, hein? Bom. Qual que é a sua nota, Produção, para esse pastel? Eu já vou dar uma nota 10. Eu também não. De cara, assim, o creminho é mais leve, a massa é mais crocante, ele vem um quentinho, então, assim, foi feito agora. É completamente diferente de você comprar pronto já. Com certeza. Achei muito bom. Outra mordidinha. É uma mordidinha só. E assim se foi o pastel de Belém. Toma o seu. Hum. Obrigado. Eu tava. Não. Hum. Deixa eu ver. Produção, e esse aqui, então, é o pastel da manteigaria. Ele falou pra mim tomar cuidado, porque acabou de sair do forno, hein? Isso aqui tá quentaço. Eu vou queimar aqui, será? Dá uma sopradinha. Então você coloca aqui do lado de Belém. Belém e manteigaria. Tá bem similar, né? Tá. Tá similar, mas não sei, tem uma diferença na bordinha, parece, né? A massa, né? Essa massa, tá vendo aqui? Essa massa parece que tá mais folheada. Mostra lá dos ladinhos, assim, ó. Aqui. Tá parecendo até uma florzinha. Sim. Enquanto essa aqui tá mais inteirinha. Agora eu não sei se isso aqui só passou do ponto, ou se é assim mesmo, enfim. Eu gosto muito de gravar esses vídeos, sabia? É a minha desculpa da viagem é comer pra gravar. Ele deu uma olhada aqui na minha mão, no meu pastelzinho. É diferente? É diferente? É o mesmo conceito, a mesma ideia, mas esse é diferente. Produção, experimenta. Eu não vou nem falar. Foi isso aqui aqui. Deixa eu pôr isso aqui aqui. Tá. Experimenta. Fala o que você tá achando, o que você achou desse pastelzinho. Tem uma coisinha específica que é diferente. Você achou ou não? Eu achei o pastel de Belém com um gostinho um pouco a mais de ovo. E esse? Esse aqui é um pouquinho mais doce. Exatamente. Eu achei esse bem mais doce que o pastel de Belém. E eu acho que com a canela vai ficar excelente. E qual é o melhor pastel de Belém ou pastel de manteigaria, professora? Eu acho que o segundo opção. E eu acho que é o de Belém. Sério? Eu acho que é o de Belém, porque ele é menos doce. E quanto que eu paguei neles aqui? Deixa eu te mostrar as respectivas notas de cada um. Enquanto isso, eu vou comendo. Ela mandou um negócio pra mim, eu nem vi. Tem açúcar pra colocar no de Belém. Tá. Ah, então é por isso. Ele deve ser razoavelmente com menos açúcar. Quanto um, produção, custou R$2,62, ou seja, R$1,30 cada um. E o outro custou R$2,60, R$1,30 cada um. É o mesmo preço. Eu iria no de Belém pra comer e a produção iria na manteigaria, manteigueira, na fábrica de pastel de nata para comer. Que bom que eles estão praticamente um do lado do outro, assim, eles agradam todos os públicos. Agora eu quero saber de você uma coisa. Você já abriu a sua conta Nômade? Porque com o cashback que a Nômade te dá, mano, você consegue comer muito pastel de Belém, pastel de nata e comer um hot dog ainda. Só com o cashback você consegue ganhar com a Nômade. Você ganha até R$20 de cashback. Abra a sua conta correndo antes que o cashback acabe. Usa o cupom FEDERAL20 na abertura, não tem taxa de abertura, não tem nenhum custo, custo zero. E você abre os seus documentos do Brasil, uma conta global, mano. Não perde tempo. E quero te falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu te amo. Obrigado por estar aqui comigo, tá bom? Obrigado por fazer possível eu ser gordinho assim. Eu amo você. Obrigado por estar aqui.